A chapa esquentou na região do Meier, o bicho pegou, os bandidos estavam fugindo de uma comunidade, trocaram tiros com a polícia militar e um soldado da PM acabou sendo atingido de raspão. Teve também roubo de carro no Lins, a polícia fez um cerco para localizar os ladrões. Enfim, região do Meier, região do Lins, está tudo pedindo socorro. Vamos à reportagem. Da varanda deste apartamento no Meier, dava para ouvir o intenso tiroteio que aconteceu nesta quinta-feira durante a fuga de bandidos do Morro do 18, em Agua Santa, bairro vizinho. No trajeto, os traficantes encontraram uma viatura da UPP de Manguinhos. Houve confronto, o veículo da PM foi atingido e o soldado Araújo foi baleado de raspão na cabeça e passa bem. Já no Lins, este vídeo mostra o corre-corre de policiais que faziam buscas por bandidos que haviam roubado um carro no Morro do Gambá. O trânsito ficou tumultuado. Motoristas saíam do local pela contramão. Segundo a PM, os criminosos abandonaram o veículo e fugiram para o alto da comunidade. Para impedir a ação de traficantes pela região, o policiamento precisou ser reforçado. O cabelo acabou de passar e olha a quantidade de polícia que tem aqui na frente. Até o momento, ninguém foi detido. Pois é, esse absurdo todo aconteceu mais precisamente na região da Água Santa, ali na rua Torre de Oliveira. Uma rua que tem uma grande movimentação de pedestres. Principalmente durante o dia, quando esse salseiro aconteceu. No fim da tarde, muitos tiros. O pessoal ficou bem assustado. E é isso que acontece. Tem um ditado muito antigo que afirma o seguinte. Quando o mar briga com o rochedo, quem sofre é o marisco. Quando a polícia e os bandidos se desentendem, digamos assim, trocam tiros, entram em confronto. Quem não tem nada a ver com isso é a população que fica no meio desse fogo cruzado. Essa é que é a verdade. Portanto, vamos pedir para o pessoal da Polícia Militar reforçar a segurança ali em toda aquela área. Era da Camarista Meia, a Dias da Cruz, que tem restaurante, tem casa de shows, tem comércio para burro. Isso não pode acontecer em local nenhum, muito menos numa área tão movimentada assim como a região ali da Água Santa, do Lins, do Meia. Quer dizer, colégio para burro ali, pessoal indo levar a criança, buscar a criança. E aí, é esse desespero da...